Oi pessoal, meu nome é Laro e apresento Dicas de Verão. A dica de verão de hoje é sobre desestressar. O verão é um momento bom para deixar a cor do inverno de lado, mas é importante a gente tomar cuidado com a exposição ao sol, que a gente deve evitar entre as 10 da manhã e as 5 horas da tarde. Fique atento ao tipo de protetor que você deve usar, o fator dele, se é 15, 50 ou 60. E invista também em proteção solar somente para o rosto. Ou você pode preferir por cremes hidratantes, os famosos levinhos, com proteção UVA ou UVB. Se você está na água ou praticando uma atividade física, é sempre bom retocar o protetor solar. Agora, se você for aplicar a maquiagem, aplique o protetor solar antes da maquiagem. Além de diminuir o ritmo de trabalho, é importante seguir essas dicas. No próximo programa, vamos tomar um ar! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto